Pessoal, recebi muitas mensagens de vocês a respeito do nosso penúltimo vídeo, que é o vídeo do dia 2 de janeiro, onde eu falei de uma tabelinha de valores. E muita gente falou, Rafael, explica melhor essa tabela de valores que eu achei super interessante e eu acho ela super interessante, ela é uma tabela que pode mudar vidas, ela é uma tabela que pode melhorar a felicidade, melhorar a alegria e a consciência aí que pode ficar pesada depois de uns anos, se você não estiver atento a essas coisas que eu vou comentar aqui. Então eu resolvi gravar um vídeo mais completo, mais voltado para essa tabela de valores. Fica comigo! Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas. Bom, pessoal, hoje eu vou contar para vocês, falar de uma forma mais organizada, de uma forma mais específica, sobre aquela tabelinha dos valores que eu falei para vocês num vídeo anterior. Então esse vídeo é voltado para essa tabela de valores. Te peço, gentilmente, antes para se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar de olho em minhas dicas de educação, saúde e inteligência emocional. Bom, pessoal, nas nossas vidas, a gente está sempre assim, aprendendo, correndo, fazendo um monte de coisas e muitas vezes a gente só para para pensar o que poderia ter feito ou o que não poderia ter feito depois que a gente já não tem tantas oportunidades de voltar, de ir lá e consertar e fazer as coisas. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa de mais ou menos ali os seus 90 anos e a pessoa falou para mim, falou assim, nossa, eu queria tanto ter saúde, eu queria tanto ter disponibilidade para poder fazer um monte de coisas que eu não fiz porque eu passei a vida inteira fazendo um monte de coisas e parece que de repente fez só um sopro e eu estou aqui e não consigo fazer as coisas. E aí foi mais um reforço que eu tive para vir gravar esse vídeo para vocês. Eu aprendi essa tabelinha de valores quando eu fiz a minha formação em Master Coach Integral Sistêmico. Então eu sempre falo para vocês, eu acho a ferramenta coaching maravilhosa. É uma pena que existem muitos profissionais coaches que não têm tanta habilidade, que às vezes usam essa ferramenta tão legal de uma forma um pouco assim imatura e aí mancha a imagem da ferramenta e de outros coaches que são muito responsáveis, que ajudam a melhorar a vida de várias pessoas. Resumindo, o coaching ajuda você a melhorar a sua inteligência emocional, a você organizar a tua vida. E dentro desse processo existe essa ferramenta dos valores, que eu acho ela uma das melhores. Super simples, mas uma das melhores, porque ela ajuda você a tomar mais consciência da tua vida e arrumar as rédeas do que você tem que fazer. Vocês já viram reportagens onde a pessoa era presidente de uma grande empresa e de repente ela abandonou tudo para montar uma pousada no interior de um estado ou largou um emprego muito bom numa cidade, uma capital e aí foi morar no litoral com uma barraquinha vendendo algum cachorro quente, água de coco, e lá ela fala que é muito mais feliz do que quando ela tinha aquele outro trabalho, aquela outra função. Pois bem, essa ferramenta aqui, ela ajuda você a tomar essa consciência. Claro, ninguém vai querer sair daqui do vídeo, querer montar pousada e mudar para a praia. Não estou falando isso. Quem já mora na praia sabe que às vezes até seria interessante. O que eu quero dizer é que essas pessoas, em algum momento da vida delas, elas tomaram essa consciência. Putz, o que eu estou fazendo da minha vida? Não, 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 não. E aí elas conseguiram mudar esse rumo que estava tendo na vida delas. Então isso é importante para a gente, é interessante para a gente. Nós estamos vivos, gente. A gente está aqui. Nós podemos tomar o rumo que a gente quer das nossas vidas. O que não der para a gente ficar parado, amuado, chorando, reclamando e morrendo. Não, vamos levantar a cabeça e vamos fazer um monte de coisa que tem que ser feito. E aí, a tabela de valores, ela é muito simples, mas ela exige um pouquinho de trabalho intelectual. Então você vai pegar uma folha em branco, e aí eu prefiro que você pegue uma folha em branco, pelo amor de Deus. Pega uma folha em branco aí, pega uma caneta, uma lapiseira, alguma coisa. E aí, nessa folha, você vai começar a escrever. no outro vídeo, eu até comentei assim, você coloca mais importante, menos importante, mas aqui eu vou especificar para você. Coloca debaixo, coloca nessa folha aqui, tudo que é importante na tua vida. tá? Tudo. Então eu vou dar exemplos. Família, pai, mãe, filhos, vizinhos, amigos, vida social, tem gente que ama a vida, ama passear, ama balada, ama barzinho, coloca. Trabalho, dinheiro, beleza, tá? Então coloca tudo, tudo, tudo. Tranquilidade, Deus, religião. Então assim, às vezes, esse trabalho aqui, gente, de montar essa listinha aqui, você faz esse trabalho primeiro, mesmo que dure um dia, dois dias, para depois você fazer os próximos passos, tá? Então o primeiro passo é você colocar numa folha todas as coisas que são importantes na tua vida. O teu tempo, o sono, a saúde, enfim, você quem vai organizar tudo isso daí, tá bom? Uma vez que você colocou todas essas coisas aqui que são importantes na tua vida, tá? Que você acha que é importante, você vai organizar essas coisas do mais importante para o menos importante. Então você vai pensar assim, ah, Deus, então Deus é mais importante, pá, Deus, filhos, sobrinhos, mãe, pai, família, tal, balada, dinheiro, felicidade, saúde, aí você vai colocar do mais importante, tá? Para o menos importante. Vai colocar isso daí, tá bom? Uma vez que você reorganizou as primeiras coisas importantes que você colocou na segunda lista, você reorganizou isso da ordem do mais importante para o menos importante, você vai pegar essa lista agora, vai sentar com muita tranquilidade e vai ver hoje, hoje na tua vida, qual é, qual é a posição dessas coisas em ordem de importância para você. em ordem, não em ordem de importância, mas em ordem de congruência, em ordem de atenção, em ordem de prioridade aí na tua vida. Então, na ordem de prioridade, onde que tá Deus? Onde que tá o amor? Hoje na tua vida. Hoje. Eu vou dar um exemplo. Suponha que você tenha colocado Deus como a prioridade principal lá na tabela 2. Rafael, Deus pra mim é a coisa mais importante do mundo. E hoje tá sendo? Tá indo à igreja, ao culto, a reunião, tá lendo a Bíblia, o que você tá fazendo aí na tua vida em relação a essa coisa mais importante que você colocou? Aí, a ficha começa a cair. Putz, Rafael, tem um ano que eu não vou à missa, tem um ano que eu não vou ao culto, tem um ano que eu não vou ao centro espírita, tem um ano que eu não vou à sinagoga, tem um ano que eu não pego a Bíblia, tem um ano que eu não melhoro o meu contato com Deus. Então, você tá em dificuldade de sincronizar a tua vida com a tua realidade, o que você acha que é importante com o que você tá fazendo. E isso gera tristeza, isso gera amargura, isso gera consciência pesada. Porque você, é como se você estivesse caminhando com a tua vida pra longe do que é importante pra você. E aí, você vai pensar assim, pai e mãe, às vezes o pai e a mãe tá aqui na segunda, terceira, qual que é o nível de importância que você tá dando pro teu pai e pra tua mãe? Condiz com a tabela de valores que você criou? Será? Será que você tem que fazer alguma coisa na tua vida pra melhorar isso aqui? Porque você me falou que eles são importantes aqui. Mas a tua realidade, às vezes, não tá dizendo isso. Então, tá triste. Então, tá, parece que tem alguma coisa errada que você tá fazendo. Lógico, lógico, o importante tá aqui, você tá indo pra cá, tá bom? E nisso tudo, música, tem gente que é apaixonada por música, mas na correria do dia a dia tudo, não pega, não tá tendo contato com música. Você tá deixando de ser feliz, você tá deixando de se presentear. É só você quem pode fazer essa tabela dos valores aqui. E só você pode fazer essa digestão disso aqui, essa reflexão pra poder ajeitar. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu nunca fiz essa tabela, nós, como profissionais de alta performance humana, também, eu além de ser médico, eu também faço essas outras coisas, que eu sou apaixonado por isso. Raramente você pega um cliente que quando você faz essa tabela de valores, a pessoa não começa assim, putz, olha só. Geralmente, gente, não tá. A ordem tá diferente demais. A ordem de importância pra tua vida dá a ordem de prioridade que tá hoje na tua vida. E aí, o que é que eu quero com isso? Que você, a hora dessa aí, já desespera, começa a chorar e começa a sair gritando? Não! Isso aqui é pra tornar consciência, levar luz pro teu dia a dia, levar consciência pra tua vida. Então, nesse momento, você pode parar e falar assim, putz, Rafael, eu vou começar a ligar mais pra minha mãe. eu vou começar a visitar mais meus pais, eu vou ter mais tempo com os meus filhos, eu vou pegar meus filhos, vou com meus filhos pro parque, eu vou estar presente 100% com meus filhos e não tá aqui com o seu filho e com o celular, não, eu vou ali no parque levar meus filhos que é minha obrigação, mas você não tá ali com eles. Isso tá acontecendo muito hoje em dia. Você tá ali fisicamente, mas a tua mentalidade tá em outra. Você tá deixando de curtir as coisas mais importantes do mundo, que são filhos, que é a família, tá? Trabalho voluntário, Rafael, acho que pra mim, eu sou muito feliz quando eu faço trabalho voluntário. Tá, mas hoje você tá fazendo? Ah, eu não tô, porque eu tô esperando. Você entendeu? Tanto que é simples essa ferramenta, mas ao mesmo tempo ela é super poderosa. quando eu fiz essa ferramenta pela primeira vez, eu acho que isso foi lá em 2016, 2017, gente, foi um tapa na minha cara, porque a impressão que dava é que eu tava correndo pra cá, só que a minha felicidade tava pra cá. E aí eu comecei a organizar uma série de coisas na minha vida. Eu vou dar um exemplo, quando eu fazia faculdade, eu tinha muita vontade de ser cirurgião. Nossa, eu babava assim quando eu via um cirurgião, uma cirurgia, sempre adorei a área de cirurgia. Só que o que é que acontece? Eu queria uma coisa, só que quando eu pensava, eu nem tinha acesso a essa tabela de valores nessa época, mas inconscientemente, a gente faz uma conexão ali, faz um raciocínio. Eu falava assim, putz, eu tô aqui nesse momento, eu quero ser cirurgião, eu quero fazer cirurgia. Só que ao mesmo tempo, como é que é a qualidade de vida de um cirurgião? Pra ser um cirurgião, eu preciso passar por isso e isso que eu quero isso pra minha vida? Não quero. Então, opa, então eu não vou seguir o passo de ser cirurgião. Abortei essa ideia aqui porque não é o que eu quero. Entenderam? Então isso serve pra você. E muitas vezes as pessoas não são felizes justamente por isso, porque elas estão dando prioridades pras coisas que não são prioridade na tua vida. Entendeu? Ah, Rafael, tem gente que fez isso aqui comigo um dia, ordem de importância, a pessoa pôs um emprego lá por último. e aí quando você vê a pessoa, a pessoa só trabalha, só trabalha, só trabalha, só trabalha, só trabalha, só trabalha, 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 trabalha. Peraí, mas se a ordem de importância do emprego da pessoa tá lá embaixo e ela só, você entendeu? Ó, ó a diferença. Da mesma forma a outra, a pessoa dá um grau de importância muito grande pro trabalho dela, tá aqui em prioridade e aí quando ela vai lá na importância, tá aqui, e quando vai na prioridade, tá lá embaixo. a pessoa não faz curso, a pessoa só chega atrasada, a pessoa não gosta do emprego, a pessoa não dedica ao emprego dela, mas o emprego tá aqui em primeiro. Ó, isso aqui gera tristeza, isso aqui gera morte, tá? Então eu quero que vocês gerem pra vida de vocês alegria, vida, abundância, e isso se faz quando essa tabela de valores de vocês, ela está o mais próximo possível de tá equilibrada, tá? Esse é o grande caminho aí pra você ter uma vida livre de tristezas, um equilíbrio emocional e não chegar ali com os 98 anos, eu quero que todos nós vamos chegar lá, né? 98, 99 anos e falar assim, putz, olha que legal, eu fiz essa ferramenta quando eu tinha 60, 70, 80, 50, 30, 14, 20, consegui ajeitar lá e com o tempo você sabe que você tem esses valores aí, você vai ajeitando isso aí de vez em quando, para ver como é que tá a sua tabela e vai se ajeitando, vai se ajustando pra chegar bem lá com os 99 anos e fazer essa passagem aí de forma tranquila e muito gloriosa, né? Com muita glória aí pra todos nós e principalmente aí pra você, tá bom? Agora eu quero que você me conte, fichas caíram aí pra você? Qual é algo que você dá muita importância hoje, mas na verdade não é tão importante pra tua vida? Coloca aí que eu quero saber, vamos discutir, vamos conversar todo mundo aí, vamos fazer amizades, tá bom? Gente, obrigado pela companhia, não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações e se cuidarem ao máximo, ok? Um grande abraço, se cuide!